Olá amigo da sublimação, mais um vídeo da fortúria. No vídeo de hoje a gente vai fazer o segundo vídeo da série de testes que a gente está fazendo aqui. No vídeo anterior a gente bateu alumínio com DTF. Deixa eu pegar aqui. Isso mesmo. Esse aqui é o DTF texto, não é o DTF UV não. Aqui é o DTF que a gente aplica em tecido, que faz bolsa, a gente aplica em camisa. Olha, esse DTF aqui, que a gente aplica em camisa, ele também pega em alumínio. Então se você não viu o tutorial desse vídeo aqui, vê no vídeo anterior. Vou fazer agora a aplicação, na verdade eu vou testar, que eu nunca apliquei, estou fazendo pela primeira vez e estou fazendo isso junto com vocês. Aplicar numa madeira, estou aqui com uma basezinha para botar na mesa e vou aplicar a mesma arte que eu apliquei no alumínio nela. Aqui o DTF também, aproveitar que a gente está em outubro, para fazer aqui uma alusão a outubro rosa. Então vou fazer aqui o teste, aplicando na madeira, para ver se também se pega. Isso foram recomendações de clientes, pedindo para testar. Se você tem algum produto que você queira testar, manda para a gente que a gente vai tentar aí fazer os testes. Ok? Então vamos lá. Antes de começar o vídeo, aquele recado rápido. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa aquele like para poder fortalecer. Lembrando que a gente tem o nosso curso de sublimação online, curso de core online também, o link dos cursos vão estar aqui embaixo. E a gente faz a impressão do DTF por metro, manda para o Brasil todo. Você compra a metragem que você quer, manda seu arquivo, a gente faz a impressão, manda para você o filme DTF, meu amigo. É uma revolução na forma de você personalizar tecidos e agora também alumínio, couro. A gente já testou em couro, pega perfeitamente. Vou tentar agora testar na madeira e vamos embora. Beleza? Então vamos lá. O link para você comprar o DTF está aqui embaixo também. Tem em três tamanhos. Tem em folha A3, está R$30 a folha. Tem ele R$58 por R$50, está R$57. E R$58 por R$100, que é o metro, está R$95. Comprando em grande quantidade, tem desconto. Vamos lá. Programei minha máquina. Isso aqui é uma madeira que eu comprei. Não tem tratamento nenhum. Isso aqui foi comprado no armazém, no home center, que é uma mesa aqui para... Isso aqui é tábua para sushi. É uma tabuazinha para sushi. Não tem tratamento, não tem resina, zero. Comprei ali e vamos aplicar. Ok? Ó. Programei 150 graus na máquina. Botei 20 segundos. A lâmpada você está botando 20 segundos. Normalmente na camisa é 15. Porque aqui é uma superfície não porosa. Então eu estou tentando deixar um pouco mais para ver se o DTF cola melhor. No alumínio isso foi bem legal. Eu bati com 20, 150, pressão alta, de média para alta, ficou legal. Aqui também eu estou fazendo a mesma coisa. Como essa base aqui, ela é bem grossa, que ela tem dois pezinhos. O que é que eu fiz aqui? Joguei a minha regulagem da máquina lá para cima. O máximo que a máquina suportou. Se isso aqui fosse mais grosso ainda, o que é que eu faria? Eu tiraria a base de silicone. Entendeu? Então uma forma de aumentar ainda mais o alcance, a amplitude da espessura do material. Então eu jogo aqui. O ideal é com silicone. Porque o silicone ajuda a encaixar melhor. Mas se você está com o material muito grosso, tira a base e faz a batida. Vai resolver da mesma forma. Então vamos lá. Vou posicionar aqui o DTF. DTF impresso. Para a camisa não é para o DTF UV. Lembrando pessoal, que o DTF UV vai começar a comercializar agora a final de outubro. Então fica ligado. Vou jogar aqui um teflãozinho em cima, só para poder proteger. Deixa eu ver se ele correu no lugar. Não, está no lugarzinho. Vou bater aqui os 150, 20 segundos. Lembrando que o DTF UV, ele é para aplicação em materiais rígidos. Ok? O DTF UV, você não precisa de máquina nenhuma. E o material não precisa ser tratado também. Chegou, é igual um adesivo. Aplicou. É uma super cola que esse adesivo tem. Então fixa muito, muito bem. Vai começar a comercializar ele no final de outubro. Ó, tirei. Já vi aqui que não fixou bem. Vou tentar dar uma segunda batida. Ele deu uma gilhadinha. É teste, é assim mesmo. Vamos dar uma segunda batida aqui. Vou até dar uma virada aqui. Pode ser a espessura do material que é muito grosso. Botei o teflon dobrado. E vamos dar uma segunda batida. Aqui provavelmente é a questão da espessura da madeira que é muito grande. Estou dando a segunda batida. Com mais 20 segundos. Não vou deixar 20 não. 20 é muito. Eu já bati 20. Vou deixar 15. Agora já visualmente eu já vi que fixou melhor. Então, esperar aqui agora um pouco esfriar. Lembrando, eu tenho que... Vou deixar aqui virado, ó. Porque aqui como está frio, vai ajudar a esfriar mais rápido. Ok? Se você tem uma superfície mais fria, ajuda a esfriar mais rápido. Eu tenho sempre no... No DTF que a gente comercializa aqui. O peeling que a gente chama que é tirar o filme. Ele é sempre feito com material frio. Tem filmes no mercado que tem o peeling a quento. Que é, eu bati, eu posso vir aqui e remover. O nosso que a gente trabalha aqui na fortura. Ele sempre você vai remover com ele a frio. Ok? Então depende muito aí do tipo do filme que foi impresso nesse DTF. O nosso aqui é o peeling a frio. Alan, comprei do cara. Não tenho a mínima ideia. Se é quente ou se é frio. Se você está na dúvida, tira ele frio. Porque normalmente os filmes a quente também são removidos a frio. Agora o a frio só sai a frio. Então se você remover ele a quente, tentar remover, não vai ficar legal. Ainda está quente ainda. A madeira demora um pouquinho mais. Vou tentar botar aqui mais para cá. Olha, soltou aqui um pouquinho. É porque ainda está um pouco quente ainda. Mas, olha, ele ainda está um pouco quente. Eu posso dar uma segunda batida aqui para dar uma fixada melhor. Fazer o seguinte, olha. É porque eu estou tirando ele quente. Mas a frio aqui ficaria perfeita. Mas ele ficou ruim não, viu? O que eu vou fazer aqui agora? Ó. Com ele batido aqui, eu venho aqui e vou dar uma batida de nada só para reforçar. Uns 5 segundos. Porque eu fui agoniado, né? Como diz aqui no Nordeste. E tirei com ele quente. Então eu rebati aqui. Mas, olha. Dá para fixar. Nessa segunda batida, ele ficou um pouco... Como eu posso dizer... Ele pegou um pouco da textura da madeira, está vendo? Um pouco irregular. Então está aí. Dá para aplicar o DTF também em madeira. Então, logicamente, que aqui o apropriado seria DTF UV. Mas se você tem o DTF normal aí e quer aplicar na madeira, dá para aplicar também. Ok? A gente aplicou já no alumínio. Pegou perfeito. Ó. Aplicado no alumínio. Mesma imagem. Aqui, logicamente, não ficou tão irregular como aquilo. Porque aqui é mais liso, né? A questão da superfície do material. Essa imperfeição é mais porque o DTF acompanhou a imperfeição da madeira. Aqui, como não tem essa imperfeição, ficou mais liso. Mas é uma questão aí da superfície da madeira. Então, se você... Ah, lá. Pegue MDF. Pega... Só testando. Ok? Essa aqui é a primeira vez que eu aplico em madeira. E o resultado foi muito bom. Aí, fixou. Aí, ó. Dá para você personalizar. Ó. Está quente ainda. Porque a madeira ainda está quente. Passei o dedo. Danifiquei o DTF. É até bom que aconteça. Porque a madeira ainda está morna. A madeira, é... Ao contrário do alumínio. O alumínio, ela esquenta muito rápido. Esfria muito rápido. A madeira já demora muito mais a esfriar. Então, o que eu recomendo aqui? Até bom que isso aconteça. Bateu. Deixa lá meia horinha. Para, de fato, esfriar completamente. Para poder você fazer a remoção. Então, com ela completamente fria. Você fazer a remoção. Você não vai ter problema. Como aconteceu aqui. A madeira ainda está um pouquinho morna. Quando eu fui tirar o peeling aqui. Fazer o peeling. Começou a soltar um pouquinho. Rebati. E a madeira ainda está morna ainda. Eu sinto até por aqui. Ela ainda está morna. Aconteceu isso. Deixa eu ver. Para mostrar para vocês. Olha como ela está morna. Está 40 graus. 42 graus. Para dizer que é a conversa do... Então, veja como ela está relativamente morna. Aqui já está 50. Está vendo? Então, a madeira está quente ainda. Por isso que deu o problema. Mas, se você esperar esfriar completamente. Provavelmente, não vai ter problema nenhum. Ela fixa bem. O erro aqui foi meu. Na hora de remover. Removi com ele quente. Mas, é bom que aconteça o erro no vídeo. Para você não errar aí. Beleza? Então, está aí. Mais um material que você consegue aplicar com DTF. A madeira. Lembre-se. Remova com ele frio. Removendo com ele frio. Zero bronca. Forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima.